Estamos de volta com o Jornal da Cidade e hoje o quadro Cidade Cultural recebe o cantor Lucas Júnior. Eu fico por aqui te desejando uma ótima tarde, um ótimo final de semana e te deixando em ótima companhia com o Cláudio Oliveira. Estamos começando mais uma edição do Cidade Cultural aqui na TV Cultura Paracatu. E hoje eu recebo ele, Lucas Júnior, sem o R no final. Lucas, boa tarde, obrigado por estar com a gente. Boa tarde, boa tarde a vocês, boa tarde pessoal, todo mundo que está acompanhando aí. Prazer imenso estar aqui com vocês de novo. Lucas, e esse romance seu com o Paracatu? Vem de longa data, como que é? Rapaz, é um treino meio bagunçado. Não sei se todo mundo conhece o Júlio César, amigo meu de muito tempo aí. Conhecemos, fez o maior sucesso aqui, faz ainda um abraço Júlio, um beijo feliz aí. E a gente começou a conversar, tinha um amigo comum, que hoje não é mais amigo nosso, mas... O que aconteceu? Coisas pessoais de empresa, essas coisas que não vêm ao caso agora no momento. Mas, esse cara me apresentou no Júlio, né? A gente se conheceu em Goiânia. A Marios que vem pra bem então, né, Lucas? Não deu certo de uma coisa, mas pelo menos apresentou você uma boa pessoa. Pois é, uma boa pessoa. E a gente foi, começou a fazer uns acústicos brincando, disso aí virou uma dupla. E a gente fez muito show, cara, a gente fez vários shows aqui em Buritis, fez Marias, aí fez Goiânia, fez ele toda semana, né? Até, até acabar, a gente cantou muito já. Mas, foi mais por causa disso mesmo. Foi em julho, aí eu sempre vim aqui, né? Mas agora já tem uns três anos que eu não tinha vindo. Aí teve o evento que passou agora, né? Cultural da Prefeitura. E a gente marcou e reuniu, tô na casa dele, né? Fiquei na casa dele nesses dias. E tamo aí, firme e forte. Essa é a união, né? Júlio e César. Júlio e César é diferente. E a dupla, vai voltar aí? Ou cada um tá no seu rumo aí? Foi desfeita depois da pandemia? Como que é? Não, foi durante a pandemia. Foi mais por causa da pandemia, que nós é irmão mesmo. A gente gosta um do outro igual irmão. Mas, o que aconteceu foi a pandemia e ele mora aqui, né? Difícil, né? O acesso. Mas a pandemia ajudou mais, né? Porque a gente ficou sem recurso nenhum pra fazer show, né? Sem renda. E ele tem empresa, né? Ele já tem sua estrutura, né? E eu não tinha, né? E eu tinha que correr atrás do mundo da minha. Como foi passar por esse período, Lucas? Ah, difícil. Nossa Senhora, foi... Se não for, Deus na causa. O que me salvou mesmo foi as vendas de carro, compra e venda. Comprava e venda. Comprava e venda de carro. Então, o que me salvou mais foi isso. Mas foi difícil. Muito difícil, muito difícil mesmo. Então, vamos lá aquecer essa voz aí pro pessoal. Boa, mano. Vamos assistir hoje. Lucas Júlio, aqui no Cidade Cultural. Vamos cantar o Jorge Matheus? Recém-largado é assim Perfil atualizado, legenda de sal Largue e começa a sair É só cena de algo que está te superar Localização de barra lotado Ensinações que tem alguém do lado Posso estar voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro só toca indireta Para de filmar o painel e virar tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu então esquece antes Muito bem. Lucas Júnior aqui no Cidade Cultural de hoje Lucas, trabalho autoral tem? Tem. Inclusive, quero convidar vocês pra conferir meu DVD Gravei o DVD agora, o recomeço Depois da separação tem o recomeço Igual a mulher com larga Sempre da separação tem o seu recomeço E você, Lucas? Tem filhos? Tá casado? Solteiro? Ou depende de quem tá perguntando? É, não. Eu tô solteiro Tô casado, tô casado, né? Tem uma menininha de um ano e quatro meses Xodózinho do papai E... É isso, casado Casado, porque... Falar que é solteiro aqui, mas me mata lá, né? Deus, meu lindo! Pois é, Lucas, e seu trabalho aí? Você falou que lançou um DVD Você mesmo que compôs as músicas Como que foi esse processo? É... Duas são do Júlio Composição do Júlio A Cachote, o Rasquinho Essa música é boa demais, nossa! A Cachote, o Rasquinho Casa Comigo é dele Aí é um empresário Compositor também E ele tem três dele também E outra música foi Modão Foi um Porto Porri de Modão Saca? Foi gravada lá em Goiânia também Lá no Tolentino Varanda E... Cara, tá vindo... E ela vem com velocidade do caramba Essa música do Cachote, o Rasquinho Que eu até falei pra vocês aí Segunda-feira eu vou gravar ela no beat Com DJ Ela vai um clipe, né? Ela é diferente Uma coisa diferenciada Pra ver se... Vai mais ainda, vai mais rápido Muito bem Lucas, você poderia contar pra gente aí Alguma curiosidade de bastidores aí De show que você faz Alguma coisa... Uma história boa aí que já aconteceu Que você guarda aí na lembrança Uai... Teve uma vez Em Goiânia Né? Eu tive a honra e o privilégio De... De tá fazendo um show, né? No Vila Mix, né? No Vila Mix E ter a honra de ter participação Com o Cristiano Araújo Simone Simaria No dia Thiago Brava Foi um dia emocionante demais Logo depois ele faleceu Na quarta-feira Foi um dia tenso, né? Foi ótima a comemoração Acho que foi uma despedida, né? No dia vinte e dois Vinte e dois Era o show nosso do Vila Mix Terço dos artistas Aí cantava os artistas regionais, hein? Que era... Tipo... A minha primeira dúvida Que era Vitor e Natan A gente fez o show Aí no meio do show Chegou o Cristiano Cantuando com nós Aí ele foi pro camarim Fui conversar com ele um pouco A gente bateu um papo Ele fumava muito também Eu também fumava muito A gente fumou um cigarro Parou de fumar? Por enquanto eu tô Meio controlado Mas aí a gente fumava muito E bebia, conversava E falando da vida O pai dele, o João Reis Tava junto No momento lá da conversa E aconteceu esse fato Depois de dois dias Foi doído Foi sofrido assim Eu fui no velório Eu fui no inteiro Foi... Foi uma coisa mais dolorida Que eu senti na vida Eu tenho reportagem até hoje No Gugu Depois... No Gugu era vir, né? No Gugu era vir, né? Dei entrevista pro Gugu Aos plantas, cara Foi difícil Foi uma dor de... De irmão De perder o irmão Essa é a curiosidade que a gente tem É assim... A gente participou Teve um sonho realizado E depois de dois dias Nosso maior ídolo De ter falecido Foi difícil Com a pena, né, Lucas? Então vamos de música, Lucas Hoje, sexta-feira Dia de Cidade Futural Aqui na TV Cultura Para Cá Tu... Vamos cantar uma... Vamos cantar uma Com o Júlio? Bora! Colapso Eu sofri feito um louco E a culpa foi sua Tô apelando umas vozes Com os medigos das ruas Só quem sofreu de amor vai saber Tudo que eu tô sofrendo sem você E pra matar a desgramada da saudade Uma dose deveria ser no balde E o que mais doer Era te ver em outros braços E a cada beijo que eu vi Eu entrava em colapso Eita paixão complicada Ai, ai, ai Eu tô morrendo aos poucos Ai, ai, ai Tô me acabando nos coles Ai, ai, ai Eita paixão complicada Ai, ai, ai Eu tô morrendo aos poucos Ai, ai, ai Tô me acabando nos coles Ai, ai, ai Temos a presença hoje aqui do Lucas Júnior No Cidade Cultural Lucas, quando despertou a sua paixão pela música? Foi incentivo da família? Você por conta própria? Nos fale sobre isso Foi mais por conta própria Tem algum cantor, músico na família? Tem meu tio Filó e meu tio O tio Filó e meu irmão dele O tio Filó e o tio Guta, sei lá Esqueci Esse canto tem muitos anos Muitos anos Só que não é um tio irmão do meu pai É o tio do meu avô Um tio de consideração então É um velho, bem velho Ele tava velho demais E eu ouvia esse cantar quando era criança Ele me deu uma sanfoninha pequenininha na época Mas não foi tanta influência dele Foi influência depois de 2012 11, 12 que eu vi o Lucas Zucco se destacando na época E eu gostava do estilo dele Ai eu fui vendo Lula Santana E foi nesse estilo ai Depois eu comecei a ouvir música de verdade Que é Zé de Camargo Luciano, né Chico Ripraná Então você acha que as outras são de mentira, Lucas? Ah, tem as musiquinhas dele Depois que eu enxerguei que as músicas hoje são uma merda O que tem hoje em dia no mercado Você vai pular, você vai tocar um É bom pra dançar, eu gosto de cantar Mas tipo assim, não tem conteúdo Mas eu gosto muito das músicas A gente canta porque a gente gosta também, né Mas uma música de verdade Com começo, meio e fim É uma moda, uma moda de viola Uma história bem contada, né Sim Então onde pode encontrar Lucas Júnior aí nas redes Chamar pra show pra vir aqui em Paracatu É só pôr o arroba lá Arroba Lucas Júnior Diferente, sem um R, né Lucas Júnior cantor É o diferencial aí pra dar uma diferença, né Muito bem, pessoal E o Jornal da Cidade de hoje vai ficando por aqui Mais informações ao longo do dia Na nossa programação E também nas nossas redes sociais Instagram, Facebook e Youtube Todos como TVC Paracatu Facinho de acessar Temos também o WhatsApp Mande aí sua sugestão de reportagem Quer participar do Cidade Cultural como Lucas Júnior Sem o R? Mande pra gente a mensagem aí no 3899273031 Vamos ficando por aqui Ao som dele de Lucas Júnior Pra encerrar essa sexta-feira Obrigado, pessoal Obrigado pelo convite Foi muito bom aqui estar com vocês Vamos encerrar com o Maldão, né? Vamos lá, gente Até mais Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Foi bonito demais Valeu Obrigado, gente